Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Depois da Sessão, programa que eu, Bruno Tavares, e eu, Thais Lourenço, apresentamos aqui no canal do Cinemascope, onde a gente fala sobre características, aspectos do cinema de várias partes do mundo. E hoje a gente escolheu falar um pouquinho do cinema grego, e desse jeito único deles de contar umas histórias estranhas, um jeito esquisito de contar histórias. E pra isso a gente escolheu dois diretores, que a gente vai falar um pouco mais de perto, que é o Alessandro Avranas e o Iorgos Lantimos. A gente vai tentar não dar nenhum spoiler significativo ao longo desse programa, porque qualquer spoiler vai estragar completamente a experiência de ver esses filmes, a experiência de sentir esses filmes, porque é muito mais uma experiência de sensação mesmo. A gente espera que vocês gostem e bom proveito! Vamos lá! Nunca é demais lembrar que a arte de um país é fruto de sua história, e que, de acordo com o contexto político, econômico e social, chegam até nós diferentes obras e abordagens. Afinal de contas, é na arte que nos abrigamos para entender o mundo lá fora. Com a Grécia não é diferente, e não poderíamos falar de seu cinema tão único sem antes entender o contexto do país quando as obras foram criadas. Em 2008, o mundo viu explodir a maior crise econômica do século XXI, uma crise no mercado imobiliário americano que acabou por repercutir no mundo inteiro, incluindo a Europa. Os países mais atingidos foram Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, formando a sigla PIGS, em referência aos porcos. Dentre eles, a Grécia foi o país que mais sentiu as consequências desse contexto, e até hoje não conseguiu se recuperar planamente. Por lá, a crise estourou em definitivo no ano de 2010, e desde então o país recebeu 240 bilhões de euros do FMI, Fundo Monetário Internacional, e da União Europeia. Hoje, a dívida global gira em torno de 320 bilhões de euros, 180% acima do PIB nacional. O FMI é uma organização internacional fundada em 1944, com o objetivo de auxiliar os países afetados pelas guerras mundiais a se reestruturarem economicamente. Acontece que, para receber empréstimos do FMI, há um preço. Os países beneficiados devem adotar medidas chamadas de austeridade fiscal. Dentre as recomendações estão redução de gastos públicos, corte de direitos e benefícios trabalhistas, além do aumento de impostos. Como é de se imaginar, com a implementação das medidas, a população grega não ficou nada feliz, e começou a organizar protestos pelas ruas. Muitos desses movimentos envolveram conflitos com a polícia, e acabaram com mortes de alguns manifestantes, o que intensificou a repercussão internacional sobre a situação econômica. A crise no país não tem ainda uma previsão de completa recuperação, e alguns economistas, inclusive, defendem que a Grécia será o primeiro país desenvolvido a dar um calote no empréstimo. Desde então, a nação grega vem produzindo um cinema independente que coloca em contexto a situação que está enfrentando. Vamos entender melhor sobre o movimento que ficou conhecido como a Estranha Onda Grega. Por causa da crise, a imagem que tínhamos da Grécia passou de um refúgio paradisíaco a um país com grandes problemas internacionais e locais. Toda essa ebulição promoveu também a modificação do olhar artístico e no modo de produzir cinema. Afinal, país perturbado gera uma arte que também é perturbada. A produção de filmes independentes, por vezes estranhos e inexplicáveis, criou uma tendência, nomeada pelo jornal The Guardian, como a Estranha Onda Grega. A desconstrução do laço familiar e a exposição de relações problemáticas sempre foram assuntos de grande interesse da arte grega, e as temáticas seguem vivas no cinema contemporâneo. O conjunto de cineastas pertencentes a essa corrente busca majoritariamente retratar dramas familiares que estão presentes desde o teatro grego na Antiguidade. Eles se destacaram pela criação de cenas com diálogos que beiram a comédia de tão absurdos, com personagens alienados e uma fotografia natural quase opaca. No geral, os filmes são críticos e questionam a influência da política na família. Afinal, ela é o primeiro ensaio para a vida social. Então, conseguindo olhar para a família, conseguimos olhar para a sociedade. Alessandro Zavranas, cineasta de quem falaremos, cita uma frase de Pasolini que lhe serve como inspiração. A melhor e maior organização criminosa que existe é a família. Nesse sentido, essa alufada de juventude da produção grega é uma declaração contra a tirania dos antepassados e contra a nostalgia grega com a própria história. A Estranha Onda é quase que uma subversão da arte grega como a conhecemos na escola. Jorgos Lantimos nasceu em Atenas, em 1973, e é cineasta, produtor e roteirista. É graduado em cinema e audiovisual e foi indicado quatro vezes ao Oscar. Em 2010, por Quinodontas, na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Em 2017, por O Lagosta, na categoria de Melhor Roteiro Original. E em 2019, por A Favorita, nas categorias de Melhor Direção e Melhor Filme. Jorgos começou a carreira dirigindo clipes musicais, vídeos de dança e comerciais para televisão. Em 2005, lançou Quineta, que é o homônimo do hotel grego onde se passa a história, de poucas falas. A temática de Lantimos, comumente, mescla humor com crueldade, e seus filmes produzem cenários pálidos, além de planos claustrofóbicos e opressivos, ainda que sejam abertos. Ao falar de sua produção, só existem duas respostas, amor ou confusão. Dente Canino, de 2009, foi, em alguma medida, o pioneiro dessa onda grega. O filme de Jorgos Lantimos ganhou o prêmio da Mostra Um Certo Olhar, no Festival de Cannes, e a indicação ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Inaugurando a trilogia da identidade social do diretor, o filme inicia a sequência de trabalhos que perpassam diversas situações sociais, revelando que a vida dos seres humanos é coletiva e extremamente ligada às atitudes daqueles que o cercam. Nessa primeira obra da trilogia, o tema do isolamento é trazido à tona de forma absurda, quando pais fanáticos privam seus filhos de qualquer relacionamento ou conhecimento do mundo, além do quintal da própria casa. As crianças não têm sequer nomes próprios, e questões que para nós são corriqueiras, como um avião, para eles é um alvoroço, pois veem o objeto como uma miniatura. Dentro desse universo, o patriarca da família é o único que pode sair de casa, e ainda assim somente de carro, criando um teatro de pavor, com direito a gatos assassinos, para que nenhum membro de sua família possa fazer o mesmo, até perder um dos dentes caninos superiores. A atuação é tão teatral, tão antinatural, que chega a ser difícil acompanhar o ritmo do filme. Assim como em quase todas as obras dessa estranha onda, apesar das locações serem divididas entre internas e externas, nos sentimos claustrofóbicos 100% do tempo, colados no sofá, sem entender bem o que estamos experimentando, apenas sabendo que o filme não para de nos provocar. E o órgão distorce até o limite a essa relação familiar, a relação com a sociedade e a relação patriarcal. Os pais dessa família desenvolvem um universo paralelo para criar o que entendemos como seus filhos, e moldam os conhecimentos deles acerca do mundo. Não sabemos, ou não entendemos, o limite da proteção e da loucura. O filme consegue ser uma mistura de o que está acontecendo com o não pode ser. E isso é a maior característica desse cinema grego que pretende ser tudo, menos tranquilo. Neste filme, que abre a nossa sequência aqui no vídeo, já conseguimos mapear características importantes que vão se repetir nas obras que virão a seguir, como a figura masculina e seu papel na família enquanto provedor e protetor onipotente, como a conformidade e a submissão cega perante atitudes totalitárias, entre outros elementos. Vale adiantar, de qualquer forma, que vocês entrarão em contato com uma honestidade duríssima, e não é todo mundo que consegue digerir. O Lagosta, de 2015, finaliza a trilogia de Yorgos, que se aventura em Hollywood para criar um universo distópico, onde os seres humanos são obrigados socialmente a encontrarem um par romântico. Dentro desse universo, um hotel isolado da cidade propunciona a seus hóspedes solitários a oportunidade de encontrar o amor de suas vidas. O único problema é que os hóspedes precisam encontrar esse par ideal dentro de sua estadia de 45 dias, que só é prorrogada caso eles tenham sucesso na caça de fugitivos que vivem na floresta. Cada pessoa capturada vale um dia a mais no prazo. Quando os solitários falham em conseguir encontrar a pessoa ideal dentro do prazo, são transformados em um animal de sua escolha, e podem viver soltos na natureza. O filme trata, em alguma medida, da pressão social por formar uma família, encontrar uma alma gêmea e viver de acordo com padrões sociais. Mas para além de questionar padrões amorosos e imposições, o longa questiona ainda o quanto do comportamento humano é a imposição social, e o quanto é parte de sua natureza inerente e selvagem. Assim como em Dente Canino, os personagens de O Lagosta são inexpressivos, com poucas emoções esboçadas, e as poucas que transparecem são teatrais. Ao tratar da pressão social por encontrar e se estabilizar com alguém, o filme ainda levanta uma discussão acerca da solidão. Por que precisamos desesperadamente depositar em um outro ser nossas expectativas, e não conseguimos ser felizes e completos sozinhos? E Orgus também, nesta obra, levanta a questão familiar. Afinal, a família vem do mesmo sangue, ou nós escolhemos? Nós somos obrigados a amar nossa família só porque ela é nossa família, e viver acatando cegamente suas imposições estabelecidas por essa instituição? O Lagosta assina a marca registrada do incômodo bizarro que os filmes dessa estranha onda propõem. A crise imposta por Orgus aqui é tanto cultural, enquanto imposição por seguir o roteiro da vida perfeita, como familiar, ao distorcer o laço familiar, que não é de sangue, mas imposto pela sociedade. Tudo aqui é imposto, e a reação é mínima, e Orgus ainda implementa uma de suas marcas registradas, o final em aberto. Cabe então ao espectador, com base em sua vivência pessoal e na sensação que teve ao ver a obra, estabelecer o final que melhor se encaixa. Alessandro Zavranas nasceu em Larissa, na Grécia, em 1977, e é produtor e diretor. Ele começou seus estudos em escultura na Escola de Belas Artes de Atenas e seguiu para a Universitat de Kunst, em Berlim. Em todos os seus trabalhos, sejam eles filmes ou artes visuais, ele se interessa por examinar e criticar questões políticos sociais, por vezes colocando o ser humano moderno como entidade independente, e outras vezes como membro ativo da sociedade. Com o humor que beira o cruel, Avranas zomba ao mesmo tempo que denuncia nossa constante indiferença e passividade. Avranas afirma ainda que em seu país, os filmes são feitos quando sentem necessidade de externalizar algo, e que na Grécia não se produzem filmes pela fama e pelo dinheiro. Para ele, a arte precisa dizer algo e contar a verdade, ser honesta. É então a honestidade que distingue o cinema grego do cinema feito no resto do mundo. Muitas pessoas perguntam o motivo pelo qual os gregos utilizam tanto a imagem de famílias. Para Avranas, os gregos são muito apegados ao mesmo tempo que são arruinados por ela. A linguagem proposta por Avranas em suas obras nem sempre é fácil, mas é sempre direta. Ele defende que nem sempre vamos gostar do que vamos ver ou ouvir, mas no final das contas, precisamos saber o que está acontecendo, ainda que não estejamos pronto para isso. Seu cinema, por fim, é brutalmente sincero e visceral. Baseado em uma história real, Miss Violence, de 2013, é o primeiro filme de Avranas, que também assina o roteiro e a produção. O longa impressionou tanto o público quanto a crítica, não só pelo tema, já que fala de uma família disfuncional grega que passa por situações terríveis, como também pelo estilo austero, rigoroso e realista. O filme chocou o público do Festival de Veneza e rendeu ao diretor o Leão de Prata, prêmio de melhor direção e o prêmio de melhor ator para Temis Panou. A história é centrada nessa família grega e na degradação da camada elegante que está na superfície dos seus atos. A produção começa com Angelique, uma garota parte dessa família, que sorri na varanda no dia em que incompleta 11 anos de idade, logo antes de se jogar do apartamento e morrer ao cair no chão. É a primeira cena do filme e está no trailer, o que por si só já desperta algum tipo de reação visceral no espectador. Logo, os serviços sociais e a polícia começam uma busca para entender o motivo do suicídio da garota, enquanto a família alega que foi um acidente, com uma apatia de quem tenta esconder a culpa. É então que o irmão mais novo de Angelique começa a dar sinais de que nessa família nem tudo é o que parece. Filipos é o patriarca da família e após a morte da garota se esforça para manter a rotina intacta. Nos confundimos, assim como os policiais do filme, com o papel de Filipos na família. A confusão vai aos poucos se dissipando, à medida em que a trama nos traz revelações estarrecedoras e levamos soco após soco no estômago, enquanto acompanhamos em desenrolar na história. A agressão física, apesar de estar presente ao longo de todo o filme, se soma a uma agressão mais sutil às lentes da câmera, uma agressão velada, psicológica, em suspensão até a revelação total dos fatos. E é dessa forma que o diretor nos faz sair da experiência completamente perturbados. Uma questão importante posta pelo filme, que incomoda ainda hoje o diretor, é o porquê essas pessoas, apesar de sentirem-se oprimidas, simplesmente não abrem a porta, que está destrancada, para sair e tomar suas próprias decisões. Por que os gregos não estão tentando lidar com isso? Com essa crise que, afinal de contas, para o diretor, não é relevante e até beira a ficção. O tema é universal. Afinal, estamos falando de um cotidiano em família. Mas a forma é única. E só a estranha onda grega consegue contar histórias assim, naturalmente viscerais. É um tema um tanto complicado, né? É um pouco difícil da gente digerir. Pra mim é sempre uma preparação, quando eu vou ver qualquer filme que a gente falou aqui, qualquer filme que eu sei que faz parte dessa estranha onda grega. Ao mesmo tempo que é muito difícil, é uma grata surpresa. Porque pra mim, por exemplo, a experiência de ver Miss Violence no cinema, assim que ele saiu, foi uma experiência de divisão de águas. Foi quando eu realmente entendi que cinema não é só uma historinha. Cinema realmente é uma coisa que tem que incomodar, que tem que pegar a gente de um jeito que a gente não está acostumado. Então foi aí que eu comecei realmente a gostar de cinema, a estudar cinema. Pra mim foi muito importante. E com esses filmes, sempre a gente consegue lembrar como o cinema é uma boa oportunidade da gente lidar com essas questões e com esses assuntos que nos incomodam tanto. Como o cinema é capaz de mostrar pra gente verdades que estão escondidas da sociedade, né? Como a Vranas fala, a arte sempre desabrocha em períodos de crise, né? Então, isso é uma máxima de todos... Toda arte, todos os diretores falam isso. Todo cinema é feito com base nisso. E se ela desabrocha nesses períodos de crise, por que não a gente não usar o cinema como um caminho de falar a verdade e de ouvir essa verdade, né? Então foi mais ou menos essa ideia que a gente quis trazer com esse episódio. Nunca é fácil, mas é sempre muito importante. E como a gente vem falando, assim, né? Nos dois últimos episódios e esse também, nós estamos abordando cinematografias que são fora, assim, desse eixo mais conhecido, justamente pra que possamos sugerir, né? E vocês aí que nos assistem possam conhecer outras cinematografias que são fora desse eixo mais tradicional, que vocês possam, né? Acessar outras formas de se contar histórias. A gente sabe que o cinema grego, às vezes, não é o mais visto, mas, claramente, pelo que a gente mostrou aqui, é um cinema riquíssimo, principalmente esse cinema que faz parte da nova onda grega. É um cinema que você não consegue sair sem sentimentos do cinema, você fica muito tocado e você precisa comentar com alguém. Então, se você quiser comentar sobre algum dos filmes que a gente falou ou outros filmes, é só deixar a sua mensagem aqui nos comentários que a gente vai responder. Estamos ansiosos pra ter essa troca. A gente também possui várias outras redes sociais, além do nosso programa aqui no YouTube. E em cada rede você acessa um conteúdo diferente. No nosso Instagram, a gente tem uns posts bem bacanas, algumas séries de vídeos no IGTV. E, se eu fosse você, eu também participava do nosso grupo no Telegram. Por lá, a gente manda dicas diárias de filmes, notícias relacionadas à sétima arte, documentários, dicas de filmes, streamings. Então, tem muita coisa bacana que a gente está colocando por lá. Além de, também, no nosso grupo no Telegram, você ficar por dentro das novidades do Cinemascope em primeira mão. Por hoje é isso. A gente está muito feliz de produzir esse vídeo. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até logo. Até mais. Quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados sobre cinema? Então, conheça a plataforma de cursos do Cinemascope. Nela, você encontra aulas imersivas sobre cinema nacional e internacional, ministradas por professores multidisciplinares. Os cursos são 100% online e podem ser feitos de onde você estiver. Os alunos também recebem e-books exclusivos e certificados digitais, além de participar de grupos de debate sobre a sétima arte. Faça parte dessa jornada de conhecimento com a gente. O link para saber mais está na descrição.